Piscou o olho e eu já tô aqui no Centro Atlético Força de Campeão, mais exatamente no Octógono, lugar de muita luta, mas nesse sábado vai ser de muita música porque é aniversário do Centro Atlético Força de Campeão e olha quem tá aqui com a gente, Sargento Clenisvaldo, maestro da banda do 3º Batalhão de Polícia Militar e ele, João Carlos de Oliveira, fundador do KFC. O João, eu sei que manja do Octógono, mas dessa vez quem vai ficar à frente, deixa eu até virar a câmera aqui pra vocês, o maestro dessa vez é o Sargento Clenisvaldo. E aí, o local diferente, hein? É isso, Tom. Tocar dentro do Octógono. É diferente, eu conversando com o João agora aqui, me surpreendi, a ideia ótima, maravilhosa, um evento topado, maravilhoso, a banda Polícia vai estar presente aqui, fazendo aquele som. Maravilhoso e gostoso pra todo mundo dançar e curtir e satisfação estar por aqui, alegria muito grande. João Carlos de Oliveira, campeão mundial de artes marciais, campeão pan-americano, primeiro campeão pan-americano. E aí, João, aniversário do KFC ao lado do Lago da Perucaba, vai ter a banda da... PM, Polícia Militar. E vai ter também advogado de forró. Também. E a entrada vai custar quanto? Entrada, franca, Tom, 0,800 pra nossos alunos convidados. Vem pra cá, vai perder a banda, vai perder advogado de forró. Queria que não, corre, corre. Pra comemorar o aniversário do KFC junto com essa banda maravilhosa, o terceiro batalhão, vem junto conosco. Ô, João, agora, que lugar diferente você encontrou, né? Mas bem a caráter também, né? Foi uma ideia maluca a minha, Antônio, sempre assim, sempre meio procurando um ser diferente de uma forma boa, de uma forma gostosa. E de uma forma que a gente não encontra, né? Não é verdade? Isso. Com essa gente aí, meu amigo, meu irmão, comandando nossa banda aí. Essa banda maravilhosa do terceiro batalhão. Desde já, já estou aqui aproveitando a TV Liberdade pra agradecer. E saiba que o comando, o nosso coronel, aquele coronel Luciano Celisab, nosso amigo, todos os componentes da banda aí que fazem um trabalho extraordinário. Porque sou eu pra falar, a cidade inteira fala, o Estado fala. Você que tá à frente é pirata, parabéns. Obrigado. E nós vamos prestigiar e ser homenageado por vocês dia 8 aqui no KFC. Vem pra cá, você vai perder? Vai se arrepender. E avisando, não foi a banda PM não, terá também a Divogado Forró. Divogado Forró. Aquele forró. Com o nosso Givanildo. Com o Pato, o Pato Givanildo grande, grande, homem de bem, bom cantor também, tá? Um abraço. Canta muito, tamo junto. É, a chamada a gente já fez. Agora falta você vir sábado, a partir das 18 horas, também conhecido como 6 de à tarde, ou para muitos, dependendo do hemisfério, 6 de à noite. A entrada é gratuita, 0800. Você vem, se diverte com essas figuras maravilhosas, com o Divogado de Forró. Vai dançar, vai curtir. É mais ou menos. Não combina muito com a academia, mas é mais ou menos a ressaca de São João. É isso aí. Pra quem gosta, é uma ressaca de São João maravilhosa, aniversário do KFC. E a gente fica muito feliz de comemorarmos todos juntos nessa família KFC. Tamo junto, galera. Um abraço. Terceiro Batalhão, Divogado de Forró, estão aqui pra vocês. Venham. Agora eu vou sair, fechar o Oktock, e deixar eles dois aqui juntos pra se resolverem. Eu estou aqui, quer que há.